E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino. Estamos em mais uma captura dos games, trazendo o unboxing de um pack de jogos do Pro Evolution Soccer mais Double Dragon do Playstation 1. Porém, antes de prosseguirmos, vai uma dica. Se você quer ver seu nome escrito aqui no canal e eu te mandando um abraço, basta pedir os comentários de qualquer vídeo meu. Claro, acompanhar o canal para ver quando vem esse abraço. Só um detalhe, os abraços de hoje estarão durante o meio para o final desse vídeo. Então assista o vídeo até o final para vocês verem quando vem esse abraço. E antes de prosseguirmos também, eu te peço de novo, largue seu gostei aqui nesse vídeo para nos dar aquele apoio de sempre. Você que não é inscrito no nosso canal, é rápido e fácil, você não leva nem 3 segundos. Basta clicando aqui embaixo no botão inscrever-se e também ativando o sininho para sempre estar recebendo as notificações de vídeos novos enviados no nosso canal. E faça parte da família multi-arcade. Só um detalhe, se você estiver se inscrevendo agora, é muito importante você clicar em gostei neste vídeo. Pois assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo do canal e vai continuar enviando os vídeos novos. Então, vamos continuar o vídeo. Pessoal, então vamos lá para o unboxing. Eu arrematei este pack de jogos do Pro Evolution Soccer para o Playstation 2 por R$ 76,00. Deve ser para proteção. O primeiro deles é o Double Dragon do Playstation 1. Este não é um jogo, este especificamente, com exceção dos jogos de Playstation 3, ele não é um jogo original. Mas também não é aqueles discos gravados. É aqueles jogos que foram produzidos na época do Playstation 1, onde eles eram fabricados por máquinas próprias. Então, não é um disco de... Aquele disco que a gente grava em computador. E sim, a mesma qualidade de disco que se temos nos discos de música. Está aqui. Eu tenho mais ou menos uns dois anos que eu fui descobrir que saiu a versão do Double Dragon para o Playstation 1. Para mim não existia essa versão. Então, era um jogo que eu queria muito adquirir. Vamos para os outros unboxings. Opa, aqui dentro não tem mais nada. Aí, neste momento, o cachorro do vizinho resolve latir. Tem que cortar com muito cuidado aqui. Para não estragar o jogo. E... Então, vamos lá. PES 2008 PES 2010 PES 2010 Acabei de ver que está com a capa quebrada e o vendedor do leilão não tinha me informado. São todos os jogos adquiridos no leilão Mestre dos Games. Vou estar deixando o link do grupo aqui na descrição, caso vocês queiram participar lá. PES 2013 PES 2015 PES 2015 Que não tem nada a ver com o PES 2014, mas o cara estava vendendo... A caixa de FIFA Ele anunciou que era um FIFA no meio do PES do PES. Mas... Ao abrir, é o PES 2014 mesmo. Então, por aí vocês veem. Realmente é um PES de PES. E aí, o que vocês acharam das aquisições de hoje? Deixe aqui nos comentários. Eu respondo 100% os comentários de vídeos do nosso canal. Antes que passe despercebido, vários abraços para Wesley de Freitas e para Bruno Gomes. Obrigado pelo apoio aí no canal. No mais, eu só vim agradecer por vocês assistirem esse vídeo até o final e... Valeu, valeu! E aí, o que vocês acharam 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 que